Opa, vou aqui contra o Gukesh e dobrei brancas Gukesh que é um jovem GM indiano Já joguei com o Pregnanandha uma vez Gukesh acho que eu já joguei no Lichess Mas vamos ver, vamos ver Outra índia do rei? Não, essa com Com E6 e vai ser acho que uma Ortodoxa ou sei lá, uma Raguzin Então vamos né Rd8 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 Voltou a dama Uma mais cinco Pera aí Toma, toma 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 Opa 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 Toma aqui e como que é isso toma aqui cheque né e dá uma B3 e agora Google Cash e esse truque Zinho acho que escapou aí o RH8 e o D-Hawker e se vocês papapapa a torre D1 se dama G5 tem dama G6 sempre então não tem problema eita já levei o primeiro recurso aqui que eu não tinha pensado G3 bom mas o negócio é não se vai se impressionar muito também é que por enquanto tá tudo controlado dama toma aqui bom bispo C4 bispo G6 bispo por por tá aí mais uma posição que eu só não posso tomar um mate assim do nada vou jogar dama G6 aqui vou tentar eu mesmo fazer um ataque apesar que isso não vai dar caramba bispo G6 vou bispo aqui agora eu fiquei bem na dúvida de onde vai esse bispo acho que bispo C4 dá se bispo C3 toma de peão e continua controlando D4 menino já me botou já me botou uma pressão de tempo para compensar o peão aí é uma boa pressão no tempo inclusive bispo E4 dama E2 aí dama F5 torre D3 torre D4 quer dizer C5 eu não vi bispo D3 opa bispo D3 bispo E2 depois a troca dos bispo não tem mate mais e agora vamos vamos ao peão hora de usar o peão o caramba o lance fino assim for só troca das damas Ok torre aqui Dispou aqui Lance bem malandro Bis P4 Caramba, Bis P4 me pegou desprevenido Vou ficar pior ainda Nesse final, não é possível Tentar levar o pior até onde der Assim, A5, né? Seria o mais longe Pô, fiquei com pior, mas estou pior Estou certamente com uma posição mais difícil Agora Estou em B2 Não, vou jogar um H4 primeiro Ou H3 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Partida interessante. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.